Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, acabei de depositar simplesmente mil dólares no csgo.net É dinheiro hein fetizão? É muito É dinheiro, Matos? É uma brana, né? Nossa senhora, então vamos lá rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui tudo bonitinho Estamos com mil trezentos e setenta e um dólares Aí saulão, você falou que depositou mil, por que que você tá com mil trezentos e setenta e um? Porque eu usei o cupom CARECA que me dá 40% de bônus, então eu depositei mil, caiu no site mil e quatrocentos Aí você vai me perguntar também, aí saulão, por que que não tá mil e quatrocentos, tá mil trezentos e setenta e um? Porque eu depositei por Ethereum e o Ethereum tem uma taxa Aí a taxa deu isso daqui, aqui ó rapaziada Há dezoito minutos atrás, cupom CARECA, um montante aqui de sete mil coins Sete mil coins, pra quem não sabe, é exatamente, mais ou menos, mil dólares Cupom CARECA, irmão! Cupom CARECA, 40% de bônus Eu tô maluco? Não tô! Eu não tô louco! Aí você vai me perguntar também, vai Fete, pergunta pra mim, por que que o meu site tá em dólar e não em coins? Extensão Ah, eu sabia a resposta antes de eu responder, God, God Aqui rapaziada, a minha extensão no csgo.net converte o seu saldo de coins para dólar Ah saulão, como é que eu faço para ter a sua extensão? Calma que eu vou chegar nesse ponto, tá aqui ó, a descrição dos vídeos do canal E aí a extensão, aqui ó, extensão Profit Helper Clicou na extensão, adicionou no navegador, GG, tá usando aí Você vem aqui, clica na extensão e habilita Você configura se você quer em dólar ou em euro Você também pode configurar para ver o drop da galera Drop só de quem usa a extensão, tá? Porque aqui em cima aparece de todo mundo Aí você quer ver os drops dos inscritos do salão? Habilita aqui para aparecer na direita Por que que eu não deixo ativo? Porque senão fica muita coisa de informação na tela do vídeo E também tem como você usar o gráfico de chances do Profit Que é, mostra quantos por cento de chances cada caixa dá para você quando você abre ela Maravilha, maravilha, maravilha Difetizão, dou spoiler do que que tá vindo na extensão ou não? Acho que não Uma palavra Tá Sorteio Palavra Sorteio Ah, vou falar tudo que se for Mano, os sorteios mensais agora serão feitos por uma plataforma integrada à extensão Agora não, né? Em breve, que o meu programador ainda está fazendo isso Por enquanto ainda pelo formulário Mas aqui a extensão vai facilitar muito Porque você deposita aqui, já tira a print, abre a extensão Clica no botãozinho, preenche o bagulho e já era Você não precisa ficar entrando no formulário Então isso aqui vai ajudar muito a rapaziada Lembrando que a extensão é limitada para um certo número de pessoas Então já corre e garante a extensão no seu navegador Vamos lá, Vete Tô com 1.371 dólares O que eu faço com isso? Eu quero uma cal sua Sim, a melhor cal E uma cal do mato Você vai abrir a caixa do saulão A skin que você pegar vai jogar no aprimoramento 15% Caixa do saulão primeiro Já tá indo Maravilha, maravilha Alp Headline de 31 dólares A gente pagou 23 E agora a gente joga no aprimoramento Qual saldo será que vai para uns 15%? Acho que uns mil, né? Uns mil deve ir para 15% Caralho, eu sou muito bom de matemática, Fé Foi um chute Que chute, que chute Você foi um belo chute Posso clicar? Vai Só aí Matos, olha a sua cal O Fé te deu a cal dele, agora é a sua A irmã do Zorlacoca Zorlacoca Tá Como quem não quer nada, né? Isso, como quem não quer nada Torcendo para vir a Tech9ne para provar que a minha caixa é melhor que a dos outros Isso Caralho Caralho, calou minha boca o Zorlacoca, hein? Agora a gente quer 25% na sua irmã 25%? 25% Essa desertezinha aí, será que rola? Rola, rola Tem aí embaixo, tá com 25, né? Ah, já foi Ah, já foi Essa ninguém tira, Matos Chama, chama Agora, Matos, você que eu acalma essa aqui Com quantos porcento para ganhar alguma coisa boa aqui? 33 30%? Isso já dá ou tem que ser 33, exato? Pode ser, 30% 30%? Bem, Deus Parou Caralho, velho Vocês têm noção que eu abri uma caixa de 20 dólares Virar uma M4 de 23 dólares Transformamos em uma Desertigo de 62 dólares Vamos lá, vamos retirar essa faquinha? Padrão, padrão Agora é uma calminha, não é não? Talon Doppler Com exatamente 4% Mais uma vez com 4%? Você acha que vai? Lógico Melhor parar, melhor parar Ah, melhor parar Vou tomar uma nova notificação de troca Testado em campo Já vou aceitar Depois a gente vê lá dentro do jogo toda Mano, ela vale Bagatela de 900 reais Matos, isso já é 164 dólares O site tá falando que é 130 que ela vale Pode, eu não vou reclamar Você vai reclamar? Eu não reclamo Agora Vou abrir uma caixinha de faca Você confia, Fettzão? Butterfly 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 Bowie Bowie, Bowie of Forest Tá Nossa Nossa Você confia, mano? Confio Vamos lá Fui Puta que pariu Peraí que agora eu quero essa daqui Será que com 10% vai pegar ela? Com 60 doll? Será? É nossa, porra! É nossa, caralho! Chama, chama, chama! Nossa, Fett com 2.8% já teria dado bom Mano, eu tô falando Por que que deu bom isso aqui, Fett? Careca Careca, porra! Careca! 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 Ô, Fettzão, eu não falei pra galera Mas usando o cupom careca Até o dia 10 de fevereiro Participa do sorteio mensal do mês de janeiro Ah, sorteio mensal do mês de janeiro O sorteio mensal do mês de janeiro, Fett Você sabe do que que é? Simplesmente Autotrônicas 10 facas autotrônicas No valor de R$24.500 10 pessoas vão receber esse prêmio Não um prêmio de R$24.000 Cada um vai receber uma faca É só usar o cupom Careca! No csgol.net E mandar print nesse formulário Que tá aí na descrição Inclusive, você viu o que que o meu editor fez, Fett? O que? Pra fazer a propaganda do cupom careca? Não, tem propaganda nova? Isso aqui, irmão Isso aqui que tá lá no Insta Falaram que ficou parecido Eu não achei, velho Ficou Isso daqui Ó, vamos escutar Vamos lá, ó Olha isso daqui Ó, é foda, irmão Ó, com o cupom careca E o cupom careca te dá 40% de bônus no csgol.net Ficou muito bom, velho Careca! Mano, ficou muito bom Matos, você parou pra pensar que a gente depositou R$1.000,00, a gente ainda tem R$900,00 de salvo e no nosso inventário já tem R$3.000,00. Nossa, eu tô usando o inventário já, que é isso, né? Vamos lá, Matos, e agora, Matos? O que que a gente faz, Matos? Hyper knife Crê em meus pais, você não vai fazer a faca, Matos? Faca é isso Você quer mesmo essa daqui, Matos? Comazinha, vai Confira, uma Eita Ó Falar pra tu que não foi prejuizaço Ela vale R$52,00 e a gente pagou R$85,00 Tá, perdemos um pouquinho, mas não foi Mas ela vira faca Ela vira faca Bota uma de R$700,00 Tem faca de R$700,00? Pô, R$700,00, Matos? R$700,00, Matos É, o Matos, ele é mais conservador, né? Quer rejeitar um pouquinho mais? Não, vamos nessa shadow aqui, como quem não quer nada Aí, ó Conservador só se fode, tá vendo? É pra provar Que é a cauda real Cinco caixasalo no modo rápido R$114,00 Opa É, mas foi um pequeno prejuízo Porque as outras vieram uma merda A gente vem aqui, ó Contratinho Meu amigo 5% pra uma baioneta freehand Que beleza Foi longe da batalha do Irofado Tá longe da marble fade 10% de chance Nossa, vai ele sem dó, hein? Vai, fé em Deus, mano Ai, que merda Eu acho que hoje a Cal tá sendo case hard, mano Qualquer skin case hard Eu acho que tá sendo a Cal, velho Não sei, não sei Mas não, né, porra Mas 350 dólares Tem que ser mais conservador, pô Espero que o Smuka falou disso aqui, irmão Tô botando fé que isso aqui Pode ser que vire, mano Por minha conta em risco, velho Vocês confiam que isso aqui vira mesmo, cara? Que seria um tanto quanto estouro, né, mano? É, bem interessante Ai, fé Eu vou Fete, você confia, Fete? Cara A internet caiu aqui, velho Já volto Confio ou não confia? Bora, Fete Confio Vai, vai, vai Repete mais três vezes com o Fio Não faz isso comigo Fala três vezes com o Fio pra dar certo Fala Confio, confio, confio Foi Ai, foi só porque você não falou quatro vezes, Fete Você pediu três Quatro, velho Nossa Ok, girou lá no meio Então perdeu, infelizmente Mas, guys, é porque eu meti muito louco Vamos ver agora as duas faquinhas que a gente ganhou Vamos ver quanto que a gente pegou A gente depositou mil dólares Saímos com quase 600 dólares 567 dólares Perdemos metade do dinheiro E recuperamos a outra metade Agora, existe um mundo que aqui vem uma Blue Jam e uma 100% Fade Que a gente recupera Primeiro a Casey Harden Vamos ver se ela vai vir do Jam Tá Tá Ah, é feia Não sei se vocês concordam comigo Mas ela não tá cinza, cinza, cinza Ela tá bem duradinha Tá legal Matos, você que é especialista nas skins Você achou que essa Casey Harden podia ter vindo pior? Poderia ter vindo pior assim, cara Se ela viesse mais cinza O chat tá falando que não gostou Chat, quem que é essa faca? Todo mundo começou a gostar da faca, mano Que coisa estranha, né? Agora vamos ver a page Que a gente... Mano, a gente pegou duas facas survival Agora que eu parei pra pensar Ó Pattern 9 Eita Pode ser que tenhamos algo aqui Pattern 9 Survival Pattern 9 84 Tá Tá A gente podia ter saído com um profite muito maior Se a gente tivesse sido mais seis Se ali na hora que eu tava muito no profite Eu tivesse simplesmente parado e aberto tudo em caixa de faca Muito provavelmente eu teria recuperado meu dinheiro total investido Porém, aqui é o rei do profite, né? Mano, ou eu saio com muito lucro Ou eu não saio no zero a zero, irmão Você eu recomendo Se você tiver a opção de sair no zero a zero Lucrando um pouquinho, saia Eu não Eu não Eu sou maluco Não faça o que eu faço Apenas assistam Então, guys, eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Até um beijão Tchau E aí 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 Obrigado.